Muito bem, as apostas pra essa luta estão encerradas Hoje vocês estão com a mão soltinha, né? Vocês estão com a mão soltinha 61 mil pontos aí Na jogada 76% de apostas no Okazaki de Musa Sucessão 24% de apostas no Sr. Astapor Jogando de Guardiã Despertada Vamos nessa Galera, hoje tá com a mão Tô emocionado, né? Agora tem comentarista, tá em narrador O bagulho tá profissional aqui de alto grau, filho Sentando o dedo Vamos nessa, meu Jogos Okazaki já chega nervoso, já tá lá pro meio da arena Dando os primeiros ataques ali já em cima Nossa! Ai, ai, ai Olha ali 40% de HP foi embora só na primeira lambida Que o Okazaki deu Falei que o Musa Sucessão é bem perigoso O cara já quase pegou ele Dentro da base, né? Um Musa ali Bem dano A briga no frente a frente ali tá sendo bem... Meu Deus do céu! Olha o dano do Musinha! O que é que é isso? E detalhe, detalhe Sem buf da Sucessão, hein? Hum, pra quê? Nem bufado tá, meus jovens Isso aí é um dano seco A pergunta que fica aqui é Anotaram a placa, mano? Porque a placa ali, mano O que é isso, cara? Meu Deus do céu O Musinha atravessou a guardia É, isso faz com que Esse metia pra guardia Seja quase impossível, né? Não, a nossa arena tá Tá em Camacilvia agora? A gente tá fazendo arena em Camacilvia? Porque não é possível Um Musa tá bufado desse jeito Vamos lá Começamos o segundo round aí Vamos ver o que o Castapô Vai tirar da cartola Porque, rapaz Olha, agora vem ela Com buf da despertada Acertou um Shift F ali O Okazaki já fica Com debuff de velocidade Mas o Burst dele Né, muito alto no Shift F Shift F bateu Doeu, hein? Vem trocando muito dano Nas duas classes, né? Shift F Mas ela tá com buf da Waker, né? Ela tá com buf da despertada Será que o Musa Não tá querendo dar aquela pelada? Bater o buf da sucessão? É isso? Eu acho que ele tá esperando O buf dela acabar Porque ele sabe que ela tá com imunidade A cara já acabou a imunidade, né? Mas os 10 primeiros segundos Lá de buf Ela fica imune, né? Controle de grupo Sim E ele vem jogando muito Ó Essa trocada de dano É muito perigosa, né? O Guardiã conseguiu ali Colocar algumas vantagens Shift F chegando de novo Defendeu O Okazaki vai tentando Pegar pelas costas Deixou ali a marca dele 50% de HP foi embora Musa sempre procurando Nas costas Muito dano Muito dano Ele não me foi pro alto Já caiu fedendo já Meu amigo Absurdo Eu não sei nem se a Guardiã Tentou grebar, cara Eu não consegui nem ver Tentou Tentou grebar Eu nem vi Ela errou umas duas vezes Mas, enfim Teve muito o que fazer também, né? Um absurdo Musa sucessão, hein, meus jovens? Tá uma loucura, hein? É o Musa da profecia, né? Musa da profecia O Okazaki subindo aí Pro topo do ranking Com 80 de MMR agora Vai se mantendo invicto Até agora na competição Realmente é um matchup Bem complicado pra Finalmente acertei uma É isso